Aqui com mais um depoimento, mais uma pessoa aí buscando soluções através do seu problema de saúde. Isso aqui no caso aqui é um caso de insônia. Ela disse que o chá é excelente para você se livrar da insônia e você tomando o chá regularmente acontece. Veja o que aconteceu com essa cidadão. Bom dia, meu nome é Ivone, eu sou de Salvador, Bahia. E realmente essa planta funciona mesmo, viu? Funciona mesmo, porque eu estava com um problema de insônia graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, eu resolvi o problema, solucionou meu problema e eu estou aqui para agradecer. Obrigada. Essa cidadã estava com um problema de insônia, não dormia de noite. Aquele movimento, bola daqui, bola para acolá e através do chá regularmente ela conseguiu aí combater e até se livrar da insônia. Está dormindo de sossegado, graças. Outro cidadão aqui é depoimento de hemorródeas, prevenção e fortalecimento do sistema imunológico. Vamos escutar. Meu amigo Wilson, boa noite. Eu estou tomando o chá muito bem, o chá estou me dando muito com ele. É coisa boa, viu? É graça de Deus mesmo, viu? Muito bom. Eu tomo um suedo só para controlar, da galera assim, para evitar de adoecer. Mas é muito bom o chá, viu? Quando a gente começa a tomar o chá, a gente sente coisa mais livre na pessoa. E limpa bem a urina. Coisa de Deus, bem, viu? Valeu, meu. Seu Wilson, boa tarde, tudo bom? Aqui é Jair, o secretário de Santana. Sou o goiado de Adriana, que o senhor vendeu a jaramataia para ela. Ela me deu um pouco das folhas, porque minha esposa está com CA também, está tomando. Eu também estava com um problema de hemorróida. Tomei e graças a Deus desapareceu. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Uma maravilha. Pode vender, indicar a qualquer pessoa. Estou indicando aqui também a alguns amigos. É uma planta maravilhosa, viu? Só tem uma coisa, essa semente que o senhor mandou, eu plantei lá na minha chácara, não nasceu não, viu? Ela foi tirada um pouco verde. Quando tiver a sementinha aí, de uma próxima vez, envia para a gente, tá? Um abraço, ficar com Deus aí. E sucesso, meu amigo. Glória a Deus. É uma planta muito boa, viu? Uma bênção de Jesus. Tchau. Boa tarde, senhor Wilson. Ô, senhor Wilson, eu estou percebendo que sim, viu? Tive o melhor, assim, graças a Deus. Obrigado, tudo de bom. Que Deus te abençoe. Pessoal aí, o problema de hemorroidas, prevenção e fortalecimento do sistema imunológico, né? A prevenida doença, você fortalece o sistema imunológico. Realmente o chá restabelece isso aí. E as pessoas tomando regularmente. É por isso que nós mandamos as sementes. Em muitos cantos do Brasil já nasceu. Algumas pessoas plantam, nascem, não plantam. Ou em germinação, de acordo com o clima e região, tem sido diferenciado. Mas recomendamos para plantar em esterco de ovelha bem curtido, certo? O de gado, o famoso de vaca, de burri. Você planta ele, a profundidade de dois centímetros, a semente, bota ela da cabeça para cima, melhor ainda. Aquele buraquinho para cima. E você vai aterrar com o próprio esterco. O próprio esterco, nada mistura. E vai irrigar alguma vez por dia. E tem nascido em vários cantos do Brasil. Eu mando um monte de sementes pessoal. Às vezes de 10, 20, nascem 2, 3 e assim por diante. Tá certo? Se quiser adquirir o chá de Jaramataia, as folhas de Jaramataia, que o chá você faz em casa. Você vai conectar com a gente através do WhatsApp 849-9820-9649. 849-9820-9649. Fala com a gente, comigo. Ou então pode ligar para o Claro, 9156-3020, Rio Grande do Norte, 849. É telefone, não é zap, o Claro. Ou então o e-mail, W, O, Campanha, C, A, M, P, A, N, H, A, S, arroba, gmail, ponto com. Ou botar um comentário aqui no YouTube, que a gente faz o possível para que essas coisas cheguem até vocês o menor custo possível. Tá certo? Tudo de bom para vocês. Tenha um ótimo dia, que continue assim, as pessoas procurando, saber. A cada depoimento que chega, nós colocamos no canal para que as pessoas mais vejam e vejam que realmente esse chá funciona através dos depoimentos, são claros e verídicos, que realmente esse chá é uma divindade. É uma coisa da natureza do ser supremo, aquele que nos auxilia. Tá certo? Tudo bom para vocês, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!